Fala, pior geração! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem! Hoje eu estou porque é aquele dia mais aleatório da sua semana, o SBS. Perguntas feitas por vocês, bando de loques respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar outra pergunta? Faço, simples, links aí na descrição, fixados no primeiro comentário. Manda pra comunidade do canal, outro manda pro Instagram. Eu sempre repito isso, todo mundo já sabe, mas não custa avisar pros desavisados. A galera me adiciona na PSN pra... Eu passo nas lives na PSN e os caras querem me mandar pergunta de One Piece na PSN. Tá entendendo o nível da coisa? Eu adicionei pra jogar, não pra você me mandar pergunta de One Piece. Enfim, manda aí essas perguntas. Se quiser conversar comigo, não é mandando mensagem pela PSN, é lá pelo Instagram. Me segue lá pra gente trocar ideia. E bora lá responder essas dúvidas duvidosas de vocês. Vocês consagraram o estilo cachorro. Começando com a do Romulo Oliveira. Qual a história com o ferro de passar da Black Decker? Não sei do que vocês estão falando. Não sei de onde tiraram o ferro de passar. Talvez vocês estejam se confundindo com o meu primeiro imediato. Black Decker. Mas ferro de passar eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Tá bom? Vamos lá. Babycater perguntou se o bastão do sábado pode virar uma arma negra. Como uma lâmina negra. Um bastão não. Pera de cano, né? Ótima pergunta. Faz total sentido que talvez sim possa virar. A não ser que realmente a forja de uma espada. Teve uma pergunta muito parecida no último SPS. Se pistolas, armas, canhões, outros tipos de armas poderiam virar negras. Não vou falar lâminas porque pistolas não são lâminas negras. Mas faz sentido se realmente o processo for uma coisa meio única onde o haki é necessário para o surgimento das lâminas negras. Agora se tiver realmente alguma coisa a ver com a forja. Porque geralmente essa coisa de espadas tem muito do espírito do ferreiro sendo colocado. Espírito do usuário. O caminho da espada, né? Então o Japão tem muito disso. Que a espada realmente é quase que uma coisa sagrada para eles. Ok? Mas não estamos no Japão. Estamos falando de um mundo de piratas. O One Piece não se restringe somente ao ano. Onde tem os maiores ferreiros. Fica essa questão. Até onde sabemos. Porque sabemos muito pouco ainda das lâminas negras. Sim, pode colocar num pedaço de cano. Transformar um cano em um bastão negro. Tá? Mas talvez se o Oda for expandir realmente essa coisa das lâminas negras. Na explicação ele deve realmente colocar uma coisa referente ao espírito da lâmina. Que cada lâmina possui um sentimento próprio. Uma coisa que precisa ser domada. Como vimos lá com o Zoro. Lá em Logital. Quando ele pegou a espada. E a espada realmente tinha uma vontade própria. Tá bom? Eu acho que o Oda vai para esse caminho. Aí sim descartamos de qualquer outro tipo de arma que possa se tornar negra. É difícil falar lâmina negra, mas não dá. Mais ou menos nessa linha. Eu acho que o Oda vai seguir. Tá bom? Na explicação final. Ele vai colocar que somente lâminas podem vir a se tornar negra. O João494 perguntou se o pergaminho do Raizou pode ser uma tecnologia semelhante aos dials. Lá diz Kaipi. Ou será que é um poder diferente dos ninjas de Ono? Eu creio que aquilo seja um poder de Akuma no Mi. Tá? Porque o bapho de cachaça do Kaido. Parar com o dial. Ou com uma habilidade ninja. Eu acho uma coisa um tanto quanto surreal. É um poder devastador. Né? Destrói montanhas, destrói ilhas, aquilo. Então talvez realmente seja um Akuma no Mi do pergaminho. Que aí com isso ele consiga utilizar diversas técnicas ninjas através disso. Em Wanda eles não tem esse contexto de... Das Akumas no Mi. Eles acham que realmente é um poder ninja. Um poder de bruxaria. Um poder de magia. Tem todo esse contexto. Porque o Wanda era um país fechado e não tem tantas informações. E talvez o Raizou nem saiba que é um poder de uma Akuma no Mi. E acho que é suas habilidades ninjas. Eu acho que pela escala de poder do bapho do Kaido tem que ser uma fruta. Acho que um dial não conseguiria parar não. O Johnny Wick perguntou, na minha opinião, qual o melhor final possível para One Piece e o pior possível. É uma pergunta muito difícil. É muito difícil porque um final bom depende do que está escrito antes de se chegar nele. O Wanda vai amarrar todas as pontas soltas. Vai colocar Deus Ex Machina. Vai fazer o Luffy derrotar personagens facilmente. Tudo isso, se acontece, creio que leva para um final que não é tão bom quanto todos esperam. O que é um final bom para mim? Acho que todas as pontinhas amarradas. Como seria as cenas finais? Um banquete. Um navio de mil sóis navegando em direção ao horizonte enquanto o amanhecer chega. Brook tocando Binks no saque. Acho que é um final perfeito, um final emocionante que todo mundo queria ver. E não um final aberto ou coisas dispersas ou que amarrem para um two-piece. Definitivamente eu não quero que isso aconteça. Isso seria um final ruim para mim. O pior final possível. Obviamente também que se tiver muita coisa solta, muita ponta solta, é complicado. Agora a morte de personagem, essas coisas eu não acho que estrague realmente a obra ou o final. Pelo contrário, toda a morte quando bem escrita é muito interessante para o rumo da história. O próprio Oda já disse que ele não mata personagens aleatoriamente. É por isso que você não vê tanta morte. Ele só mata quando tem alguma coisa impactante para a história. O que eu acho um pouco ruim no quesito da escrita. É só ver aí. É um bom exemplo, Kimetsu no Yaiba. Onde a autora não mata mesmo o personagem, dá aquele choque. E as galera gostam. Você precisa um pouco desse choque. Você se apegar muito a um personagem. De repente aquele personagem não vai mais estar com você até o fim da jornada. Então tem que ter esse choque sim. Mas é que é um modelo de escrita do Oda. Onde ele realmente só mata personagens em momentos impactantes. Pô, teve o Babanook lá na prisão de Udon. Que explodiu uma granada dentro dele. Depois ele apareceu em fachadinho. Entendeu? O Brook e o Luffy perdem de dente, tomam leite e recuperam. É o contexto que torna o um piece bem engraçado. Mas acho que é isso. Um final bom seria esse. Acho que o navio navegando pro horizonte mesmo. Luffy, rei dos piratas. Todos os seus amigos comemorando por terem realizado os seus sonhos. O amanhecer surgindo. Fantástico. Trilha sonora ótima. Quem sabe We Are. Primeira abertura de um piece tocando no anime pra fechar. Acho que seria fantástico. Um final ruim realmente seria coisas em aberto. Continuação com Two Piece. Que eu espero que não tenha. Espero que aborde histórias de outros personagens. Garp, Sengoku, os Rocks. A velha geração. Pronto. One Piece zero. No Piece não. Zero Piece. Aí sim. Aí vale a pena a gente acompanhar um pouco mais da história. Mais ou menos isso. Tá bom? Eliander Gomes perguntou se o Magellan ou Magalhães, para os mais íntimos, está no nível próximo dos almirantes e se o raquilamento deixa as pessoas imune ao veneno dele. Que pergunta excelentíssima. Magalhães está no nível de um almirante? Não. Eu acho que não. Acho que os almirantes realmente são a escala mais poderosa ali dentro da marinha. Com exceção do almirante de frota. Talvez comandante-chefe Kong. Mas ele está bem próximo, tá? Ele é muito forte. Muito forte. Bargobo Negra tomou uma piabinha dele. Luffy também não aguentou. Mas apesar que é Luffy pré-timeskip. É muito poderoso. A fruta dele é um absurdo. Possivelmente já está desperta. A fruta dele. Agora, Haki tanca aquele veneno? Eu creio que com o Haki você possa aguentar. Tudo depende do seu nível de Haki. É como perguntar como Odin aguentou uma hora fervendo dentro de um caldeirão. Possivelmente por conta da sua força de vontade. O seu Haki. Então ele aguentou toda aquela temperatura e tudo mais. É bem possível que se possa sim resistir. Mas eu não acho que você saia totalmente ileso. Do contato do veneno do Magalhães. Adoro esse nome. É muito forte. O Magalhães é muito forte. Vamos fazer um vídeo depois desse personagem. Porque ele foi meio que deixado de lado. Mas ele está num nível muito alto sim, tá? Um comandante onco aí. Próximo de Almirantes. Mas quando a gente fala em Almirantes. Sempre temos que pensar no escalonamento deles estarem realmente acima de qualquer um ligado diretamente à Marinha. Vamos lá. O Adriano Santos colocou logo aqui uma afirmação, né? Nenhuma pergunta, hein? Começa assim, ó. Sim! Sábado alcançará 1.400 graus de temperatura com a ajuda do SOP. Pasmem, meus amigos. O SOP fará uma modificação no bastão do Sábado. E usará o nó de vento. Aqueles mesmos presentes no clima táctico de Ename. Pra que o fogo alcance os 1.400 graus de temperatura. O chamado Fogo Azul. Que é necessário o aumento de fluxo do ar. O oxigênio que será fornecido pelo nó de vento. Já imaginaram em uma possível luta o Sábado incinerando o braço de Akainu com o Fire First. Ou o soco de chamas a 1.400 graus. Contra o ataque de Akainu que só pode chegar a 1.200 graus. Uau! O Oda olha isso e fala. Caguei. O Oda tá se importando. E aí pra esse negócio de número, de temperatura. Ao que diz. Zero absoluto. Menos 270 graus. Menos... Cara, esquece aí. Você acha que o Oda vai... Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu contextualizar uma coisa pra vocês. Por que o Chopper não se transforma em humano? Um defeito da sua fruta? Não! É porque o Oda quer distinguir os membros da tripulação do navio do Luffy do resto do mundo. Então ele usou de licença poética pra deixar o Chopper sempre nessa forma estranha. Pode ser que mais pra frente no final, se ela se transforme realmente em humano. Mas nesse ponto é isso. Por que o Zoro usa uma espada na boca? Que não faz nenhum sentido. Pra mudar ele realmente de outros espadachins e dar um tom diferente. Por que a Nami tem um bastão que solta nuvens? Pra diferenciar também. Então todos os personagens do barco do Luffy tem essa coisa que diferencia eles do resto do mundo. Temos um ciborgue movido a cola. Duvido que ele vai transformar a arma do Sabo em um clima táctil. Não faz qualquer sentido. Até porque o Sabo é forte. Ele é mais forte que o próprio Luffy. Nesse ponto. Ok? Vocês acham que um bastão vai dar esse bust que ele precisa pra derrotar o Akainu? Não. Aí é duelo de Naki, meus amigos. O Magma não ganha do gelo? Foi uma luta de 10 dias. Então tudo depende de habilidade. Tá bom? Eu duvido muito que o Oda venha tirar uma característica única do barco do Luffy dentro da tripulação que distingue ele do restante do mundo. Pra transformar o Sabo em alguém que faz uma chama de boca de fogão. Pra lutar contra o Akainu. Tá bom? Mas nada impede que ele realmente consiga aumentar por si próprio suas chamas. Aí sim transformando nas chamas azuis. Aí vale a pena. Aí seria interessante. Talvez com o poder do Dragon. O poder do vento. Faz mais sentido. O Dragon deve ter a Logueira do Vento. Apesar de todas as teorias fantásticas. Uranus, Thunderbird. Deve ser a mais básica. A Logueira do Vento. Aí sim ele dá um bust ali. Solta um furacão em volta do Sabo. E aonde ele amplifica muito os seus poderes na sua luta contra o Akainu. Tá bom? É isso aí. Luiz HP perguntou o seguinte. Com o crescimento do canal eu pretendo trazer novos títulos ou conteúdos diferentes para análises? Sim. Já comecei com Boruto e Naruto. Estou trazendo vídeos de Boruto e Naruto. Tá? Vou trazer de Black Clover. De Jujutsu. De Boku no Hero. De Bleach. Acho que são esses, né? Vou trazer dessas obras. Não vão ser reviews. Tá? Não consigo dar conta de reviews. Porque geralmente tudo isso sai no mesmo dia do capítulo de One Piece. O único que eu vou manter os reviews são com One Piece. Mas esses outros conteúdos eu vou trazer para o canal. Já tem até vídeos prontos. Só estou me programando para lançar eles. Tá bom? Mas vai ser com calma. Trazendo aos poucos. Porque eu sei que grande parte da galera que me assiste veio por conta de One Piece. Outros de Berserk. Outros de Hunter x Hunter. Tem toda essa separação. Alguns gostam de tudo. Outros não gostam. Então eu tenho que trazer com cuidado. Trazendo os conteúdos mais relevantes. Para realmente acender a galera aí. Fazer eles gostarem de outras obras. Acho que minha missão principal é isso. Juntar toda essa galera que me acompanha. Fazendo eles apreciarem outros tipos de obras aí que existem mundo afora. Tá bom? Eu vou trazer sim. Podem aguardar. O Monkey D. Kizaru perguntou se o Sanji ainda pode despertar a habilidade da Jerma. Porque o Sanji entre aspas ele nasceu defeituoso segundo o Judge. É muito curioso isso. Ficou meio que em aberto se o Sanji pode realmente vir a despertar ou não. Acho que passou muito tempo. E talvez isso já deveria ter acontecido. O que pode acontecer. É uma teoria que eu acho até interessante. É que talvez o sangue do Sanji. Que é feito utilizando o fator de linhagem. Curiosamente. Que foi o Judge e o Vegapunk que descobriram. O mesmo fator de linhagem utilizado para replicar a fruta artificial do Momonosuke. Foi possivelmente a base do experimento para criar os filhos do Judge. Então talvez o sangue do Sanji contém alguma coisa que possa ser estudado por Chopper. Lá ou Marco. Qualquer um deles. Para a cura das Smiles. Olha que interessante que seria. Mas ele pode despertar alguma coisa? Pode. Mas o Sanji. Ele está com traje. Que é forte. Aguentou uma bicada do King. E foi uma bela de uma bicada. Ele não mostrou ainda muito do time skip. Do treino. Seu Okama Kenpoku. Definitivamente quero ver. Será que ele precisa de um despertar sanguíneo. Para realmente transformar ele em alguma coisa. Ou ele já está com os poderes ali guardados. Só esperando para serem realmente utilizados. Que é o mesmo caso do Zoro. O Zoro. Ele não usou nada ainda o Zoro. E o Sanji também não usou nada. Não lutou com tudo. Mostrou muito pouco do traje. Não mostrou seu treinamento na Ilha Okama. Tá? Então eu acho que seria uma maneira interessante aí. Para o Oda seguir. Talvez utilizar o sangue do Sanji. Que apesar de não ter despertado nada dele. Contém alguma influência. Que pode ser usado para a cura das Smiles. Né? Pedroff25 perguntou se o Luffy depois de um ano. Vai conseguir bater de frente com os Almirantes. A galera adora. O Luffy já vai estar no nível do Yonko. Nível de Almirante. Nível Rei dos Piratas. O Luffy vai conseguir lutar com o Almirante? Ah ele vai. Nesse ponto agora sim. O Luffy já daria uma boa luta para um Almirante. Não acho que venceria. Tá? Mas daria já uma boa de uma luta. O Luffy ainda está aprendendo. As partes avançadas. Ele está dominando esses poderes. Ele está se lembrando do seu treinamento com o Rui. Quando ele realmente tiver o controle de todos esses poderes. Aí realmente será uma luta mais equilibrada. O Luffy ainda precisa mostrar o seu despertar. Da fruta. Certamente ele vai ter o despertar. E falta agora ele dominar o Haki avançado. E o Haki do Rei avançado. Quando o Luffy... Eu não sei se o Oda vai inserir um novo tipo de poder. Acho que não faz qualquer sentido ele inserir uma nova forma de habilidade. A partir desse ponto. Então o que temos é isso. Haki de armamento avançado. Haki do Rei avançado. É uma possibilidade. E o despertar. O Luffy dominando tudo isso. Aí sim galera. Podemos falar que o Luffy tem um nível de um Yonko mesmo. Completo. Pode peitar almirantes. Mas enquanto ele tiver habilidades para se dominar. O Oda vai obviamente segurar. E sempre manter ele ali páreo. Porque o Luffy ele é durão. Ele é casca grossa. Mas não podendo derrotar e tudo mais. É o que ele vem fazendo agora com o Kaido. Toda essa escala de domínio do Haki avançado. É mais ou menos assim que o Oda constrói a evolução do Luffy. Vamos lá. O Oton Oliveira fez uma pergunta aqui do capítulo 996. Que a risada que o Sandy fica arrepiado é... Gostaram da risada? É semelhante a risada do Ivankov. Oda costuma criar risadas únicas para cada personagem. Será que é o Ivankov que estava ali antes de se transformar em uma mulher? Ou não? Bom, acredito que a grande parte da galera deve ter lido os spoilers dessa semana. Que já descartam completamente. E vão de encontro com o que eu falei no meu vídeo. É, eu acertei o que estava lá no vídeo do 996. Que era uma interpretação teatral. Não vou dar spoilers, obviamente. Vejam o capítulo e descubram o 997. Mas, galera, tem que tomar muito cuidado. Porque foi um erro de tradução. Não tinha risada do Ivankov ali. Não tinha. Se vocês olharem agora se é a tradução oficial, a risada é completamente diferente. Porque a gente pega uma versão prévia. E Scans colocaram lá uma risada que nem é igual do Ivankov. Se vocês procurarem, vocês vão ver que não é a mesma... A mesma escrita da risada. Aí caíram no bait. Ok? Não é Ivankov. Não é revolucionários. Não tem qualquer sentido o Ivankov estar em um ano dando risadas. Quando o Sabo aconteceu alguma coisa. Poxa. Né? Não sei que obra que a galera lê pra falar uma coisa dessas. Aconteceu alguma coisa que o Sabo e o Ivankov tá no terceiro andar de Onigashima dando risada. Por quê? Não tem sentido. Tá bom? A Reverie acabou e foi uma semana depois do fim da Reverie. E aparentemente o dia do Festival do Fogo está coincidindo com a notícia do Sabo. Se vocês pegarem ali o capítulo 956, 957, 959. Onde mostra o início do Festival do Fogo. Parece que tá coincidindo com o mesmo dia. Ok? Que foi quando o Drake passou a informação pro Kobe da Sword. Beleza? Então sempre esperem sair a tradução oficial. Pra realmente pegar balões de falas e tentarem teorizar. Mas, pô, pelo menos eu acertei nessa. Porque uma fala que apareceu lá. Que eu peguei, obviamente, do original japonês. Eu já vi que era utilizado nas peças teatrais japonesas. E foi o que eu coloquei e me restringi a isso. Coloquei, talvez, de um Okama por conta do olho do Sanji. Que parecia um olho assustado. Mas Ivankov não tem qualquer sentido. Por mais que tivesse uma risada dele ali mesmo. Eu não acreditaria nisso. Porque não tem sentido. Eles precisam salvar o Sabo antes. Eu acho que salvariam o Sabo tão facilmente. Já iriam pro terceiro andar de Origashimi. E estariam lá dando risada. Tá bom? Lucas Dessante fez uma pergunta bem legal. Que o Luffy Nightmare é uma das versões mais fortes dele. Existe muito essa dúvida. Se o Nightmare é mais forte que a quarta marcha ou não. Vamos lá. No pré-timeskip. O Nightmare, sim. A versão definitiva do Luffy. Já no pós-timeskip. A quarta marcha supera muito o Nightmare. Muito assim. Muito. Mas se o Nightmare vier agora com o Luffy desse modo. Com tudo que ele já aprendeu. Dominou. Sem dúvidas. Seria a versão mais poderosa do Luffy. É sim a versão mais forte do Luffy. Claro que a gente tem que equalizar o tempo de evolução. Ok? Eu não sei nem se ele teria o controle no Nightmare. Para se transformar nas quartas marchas. Porque as sombras que ele absorve faz o seu corpo crescer. E o Luffy conseguiu conter bastante sombras. Porque ele era de borracha. Então seria um absurdo completo. Se ele conseguisse realmente usar um Snake Man. Comprimir todas essas sombras. Ficaria um absurdo de forte. Ficaria poderosíssimo. Tá? Talvez aí sim ele conseguiria até peitar o Kaido ali no 1 contra 1. Porque ainda não vejo o Luffy nesse ponto derrotando o Kaido com os poderes atuais. Sem que estrague a luta. Mas respondendo a sua questão sim. O Nightmare é a versão mais forte do Luffy. Não a do pré-timeskip. O G4 já superou em muito em questão de força. Mas agora nos tempos atuais. Ainda mais com o Mori ali. Rondando. Já tem essa deixa aí. Dessa rixa antiga com o Kaido. Quem sabe ele não apareça desse power up pro Luffy. Também eu não sei. Tem o X da questão do Luffy ter que superar o Kaido sozinho. Sem precisar de ajuda de ninguém. Mas sim. Nightmare é a versão mais poderosa do Luffy. Quando combinada com seus poderes atuais. Definitivamente não tem poder maior dele que possa superar essa forma. Então é isso. Bastante pergunta respondida. Muito obrigado por enviarem suas perguntas. As foram aparecendo. Fique triste. Mande. Continue enviando elas pra gente responder. Me chama no Insta lá pra gente conversar. Trocar uma ideia. Meus amigos. Muito obrigado. Espero que tenha sido um vídeo interessante pra vocês. Que tenha animado o seu dia. Se foi. Deixe um like. Pra eu saber. Até os próximos. Valeu por assistir. E fui.